Era por volta das oito e meia da noite de sábado quando o padre Maico tinha acabado de celebrar uma missa aqui na igreja do Rosário. Ele estava a caminho da sua casa aqui pela rua Jorge Tibiriçá quando foi atingido por uma moto. Ele foi encaminhado até a Santa Casa de Itatiba sem graves ferimentos, está na UTI e permanece aos cuidados médicos. O padre Tiago também está acompanhando de perto a sua recuperação. Basicamente no sábado à noite nós recebemos notícia que ele tinha sofrido um acidente e que assim que eu recebi o telefonema corri para a Santa Casa, encontramos ele sendo atendido, prontamente atendido, já tinha passado pelos exames e em seguida começou a burocracia da papelada, porque internação e tal, foi feito todos os check-ups, tudo certinho. Graças ao bom Deus ele está bem agora, de sábado até agora as notícias sempre são animadoras, está reagindo cada vez melhor. Então foi um susto para nós, enquanto povo, enquanto padres, mas pela graça de Deus, a poderosa intercessão de Nossa Senhora, as coisas estão se acertando. Ele está bem, eu afirmo isso com toda palavra, porque estou acompanhando de perto, estou indo todos os dias ao hospital visitá-lo. Então ele está, graças a Deus, fora de risco, todos os exames estão indo bem. Padre Maicon é responsável pela Basílica Menor de Nossa Senhora do Belém, localizada na Praça da Bandeira. Na hora do acidente, a guarda municipal foi acionada por pessoas que estavam ali no local. Assim que a viatura desembarcou, a equipe desembarcou, identificou que seria o padre Maicon a vítima. Segundo o relato de populares, quem a havia atropelado era um indivíduo numa motocicleta, tomava sentido ali da Praça da Bandeira e omitiu socorro, fugiu do local. De pronto, as equipes acionaram, a equipe de resgate, chegaram até o local, socorreram o padre Maicon até a Santa Casa de Misericórdia, onde foi ao cuidado da equipe médica. Segundo informações de testemunhas que estavam no local na hora do acidente, o condutor da moto fugiu sem emprestar socorro. A equipe apresentou a ocorrência no plantão policial e agora fica a cargo da Polícia Civil, fazer investigação em algumas câmeras de monitoramento, de alguns comércios, para identificar o indivíduo que deixou o local omitindo socorro ao nosso querido padre Maicon. Está aού? Está aú? Está aú? Está aú? Está aú? Obrigado.